E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no mapa de nevada, estamos aqui no mapa de nevada, na versão do DCS Word 2.0.3, atualizado. Hoje vamos fazer um vídeo que eu já tinha feito lá na versão do DCS Word 2.5, do JTAC Laser. JTAC Laser. Vamos fazer um teste aqui para ver se a atualização aqui está beleza. Vou fazer uma coisa diferente em relação àquele que está lá, do DCS Word 1.5, que vocês podem ver no meu canal. Estamos aqui no mapa de nevada, o nosso JTAC vai lançar um laser para travar o alvo aqui, nesse alvo aqui, que é um T-81 russo. O nosso JTAC não será um veículo, será um infante, é um soldado, senhores. Soldado também é capaz de marcar laser nos alvos inimigos para nós, por isso vamos ver a configuração dele. Ele está proibido de usar armamento no 7 Opishon, é a Porn On, a frequência dele será Dark Star, acabou que é importante, né? Ele vai estar invisível, ele vai estar imortal, por exemplo, ele está muito próximo, muito próximo do nosso inimigo aqui. Ele está a menos de 2 mil pés do nosso alvo. Tecnicamente, ele está um pouquinho atrás do alcance do armamento dele. É por isso que nessa configuração aqui ele vai funcionar beleza. Vamos voltar aqui. Como eu estava falando, cadê? 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 O Kalizan desse era Dark Star, Invisível, Imortal. Aqui aquela configuração que eu já tinha falado para vocês é muito importante. O tipo de função dele tem de ser Performance Task. Performance Task. Isso aqui é muito importante, senhores. A ação dele será FAQ. O alvo dele já está travado aqui. A bomba que ele vai indicar, aqui já está configurado, pessoal. Aqui não está no automático, não. A bomba que ele vai indicar será uma bomba guiada a laser. A designação, como o próprio título do vídeo já diz, é laser. O Kalizan dele é Dark Star, frequência 30 FM. Com essa configuração aqui, o Infante, se ele estiver camuflado no terreno... Aqui é porque é deserto, mas se você já foi um infante na vida, isso não é problema, não. Veja bem. Estamos bem no rabo aqui do... Desculpa aí, pessoal. Estamos bem atrás aqui do tanque. Vamos meter um laser nele para o nosso apoio aéreo. Isso aqui é porque se chama CAS, apoio aéreo aproximado. O nome já diz tudo, apoio aéreo aproximado. Tem um Infante aqui que vai travar um laser. Esse Infante vai travar um laser nesse tanque aqui e nós vamos destruir ele. Por isso, acompanha aí. Vamos ver como é que ficou lá dentro do vídeo. Estamos a mais ou menos 20... Deixa eu ver se é isso mesmo. A 20 milhas náuticas do alvo. Por isso, acompanha aí. Vamos ver como é que vai agir o nosso Infante, né? JTAC através do Infante marcando o laser para nós no mapa de Nevada. O mapa de Nevada está atualizado para a versão 2.0.3. Acompanha aí, pessoal. Vamos ver como é que fica. Beleza. Só configurar um negócio aqui. Aquela configuração básica que já devemos deixar pré-preparada, né? Lembre-se de ver, uma vez que o JTAC vai marcar o laser, não precisa ligar o laser aqui não, senhores. É o cara que vai fazer o trabalho para nós hoje. Por isso, nós temos que ficar nessa página aqui que é o Leisure Shirt. Aqui já tem de mudar para Missão. Aqui tem de mudar para UTM. Vamos ter de colocar o novo A-Point. Vamos dar um nome para ele de TTT. Bem aqui. Beleza. Isso aqui é uma pré-configuração para andar mais rápido do vídeo, pessoal. Vamos dar uma olhada lá fora. Olha o nosso alvo aqui, ó. Olha o JTAC o tanto que ele está pertinho do cara. É lógico que isso, numa situação real, eu devia estar camuflado, deitado aqui, né? Olha o que sabe como é que é. Esse JTAC aqui no D-Censo hoje não é muito valorizado, né? Eu colocaria um soldadinho 3D que ele podia andar, né? Era para ser uma coisa mais bonita, né? Quem sabe no futuro, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que o nosso JTAC vai marcar o nosso alvo ali com laser. Bora lá. F4, né? É isso aí, amigão. Cadê o nosso alvo? Estamos dando suporte para você hoje. Cadê o nosso alvo? Aqui é tipo 2. Como eu já falei, se não for no tipo 2, o sistema não funciona. Ele não vai marcar com laser. Bora lá. Pronto para copiar. Qual é as coordenadas? A linha é a seguinte. 1, 2, 3, 4, 000, MSL. 6, 8, 6. 9, 9, 9, 10, 7, 2, 1. Mark by laser. 1, 6, 8, 8. North. 5, 100 meters. Trope-se em contact. Egress. South. TTT que eu falei, né? Aqui, ó. E já está pertinho, rapaz. Nossa senhora Achei que ia ficar tão perto assim não senhoras Não tem de correr aqui Pera aí, senão o vídeo vai ficar longo Pera aí Olha o nosso alvo lá Mais rápido ainda 4.000 Novembro, Alpha 686721 Reback correto Report IP inbound Ok, IP inbound Desculpa aí pessoal O vídeo vai ter que ficar bem curtinho Porque eu tô perto demais aqui Vamos ligar o laser search Pra ele travar né Olha lá, laser one Travado Spot Lembre-se bem, spot Agora vamos colocar o TGP nele Vamos dar um zoom aqui TGP, sem isso não funciona Beleza, vamos confirmar Contato Agora nós vamos falar que tá indo né Não achei que o alvo ia ficar tão perto assim não Foi rápido demais Foi rápido demais aí senhores É só olhar o nosso outro vídeo lá no DCS hoje 1.5 Acesse o nosso canal aí Foi rápido demais aqui né Desculpe, bomba descendo Beleza, foi Vamos ver se ele pega o alvo Vamos olhar na visão do JTAC Beleza, vamos ficar olhando aqui Mas deixa eu fazer um negócio aqui Senão vai demorar demais né 14 pra acertar o alvo 10, 10, 9 Bora lá de novo Vamos ver se nós acertamos Ele confirma a destruição do alvo Olha o som do A-10 passando Colt 3, 1 Target destroyed Colt 3, 1 No further tasking available Thanks for the support You may depart É, isso que é Operação cirúrgica JTAC Marcando com laser Nosso alvo Senhores É isso aí Que é a eficiência alemã JTAC No mapa de nevada Travando o alvo Pra nós Com laser Como vocês podem ter visto O cara foi eficiente Se tiver Se o vídeo ter sido Rápido demais Senhores Acesse o nosso canal aí Que tem outro vídeo Do JTAC Marcando com laser Só que no mapa Do Cáucasus Na versão 1.5 Porque esse vídeo Aqui já foi Bem curtinho Era só pra fazer Um complemento Aqui Para mostrar Que o sistema Tá funcionando Beleza Aqui no mapa De nevada Valeu pessoal Fui Tá funcionando E aí